Olá! Já está no ar o Boletim Informativo 1550 do Sistema FAEP Senar Paraná. Nesta edição, você confere que Carambeí se tornou o segundo maior produtor de leite do país. Junto com Castro, capital dos lácteos, as duas cidades dos campos gerais formam uma verdadeira metrópole da bovinocultura leiteira. Confira quais foram os passos que a cadeia produtiva deu para alcançar essa posição e os fatores que mais pesaram para definir o sucesso nesses dois municípios. A revista trata ainda sobre a produção de algodão. O Paraná já chegou a ser o maior produtor da fibra, mas perdeu sua vocação ao longo dos anos por conta do bicudo, uma praga que inviabilizou as lavouras. Trinta anos depois, com novas tecnologias de produção, agricultores da região norte estão ensaiando uma retomada. Aprenda sobre quais são as estratégias adotadas para recolocar o território paranaense no mapa do algodão. A erva mate também está entre os temas abordados no Boletim. Novembro é o mês em que os produtores precisam combater uma das principais pragas que acometem as plantações, a broca da erva mate. Para isso, o campo conta com um produto biológico. Saiba como ele foi desenvolvido, como funciona o insumo e como ele deve ser aplicado. Tudo isso e muito mais você confere nas páginas do Boletim Informativo. A versão digital está disponível no site www.sistemafaep.org.br. A cobertura dos principais assuntos do agro paranaense você também acompanha nas nossas redes sociais e nosso aplicativo, disponível para Android e iPhone. Para baixar, basta procurar por Sistema Faep. Até a próxima! Música 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 Tchau.